Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Namorado da cantora Anitta é revelado. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Na quarta-feira 21 de junho, veio à tona no mundo das celebridades a notícia sobre quem a cantora Anitta está namorando. Solteira há bastante tempo, finalmente a artista conseguiu desencalhar. Segundo informações divulgadas com exclusividade pelo jornalista Léo Dias do Jornal O Dia, trata-se do carioque empresário Tiago Magalhães. Ainda de acordo com o jornalista, ambos se conheceram nos bastidores do programa Música Boa, veiculado pelo canal por assinatura Multishow. E desde o começo do mês, eles vêm mantendo um relacionamento. Vale ainda ressaltar que o mais novo casal do momento foi flagrado na semana passada, em um evento de funk localizado na cidade do Rio de Janeiro. Mais precisamente na Baixada Fluminense. Segundo um site, uma amiga de Anitta revelou que ela está bastante contente com o novo relacionamento. Além de acrescentar ainda, que ambos devem se apresentar juntos em público logo logo. Se você gostou dessa informação e desse vídeo, dê um like agora. Inscreva-se no nosso canal Famosos na Web no YouTube. Ative as notificações. Famosos na Web, a fama e a TV. A qualquer momento de volta pra você, internauta. Pra você, internauta.